Eu acho que vai ser Estou aqui na Queda Livre com o Everton O cara experiente, fez o segundo saldo já? O segundo saldo eu vou fazer aqui na Queda Livre com os Fagundes Esteja bendito Vamos treinar o saldo? Barriga para baixo, frente para cá Dobre as pernas E levanta a mão aqui na frente Pode levantar o cotovelo, mão porra Perfeito Essa é a posição que a gente vai fazer em Queda Livre Quarenta segundinhos a duzentos por hora Vamos nessa? Vamos lá Everton, pode levantar De frente para o fundo Isso, as pernas você pode pôr lá para cima Abre as pernas Pode pôr a perna lá para cima Abre as pernas 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 E aí garoto, muito bom! Parabéns pelo seguinte lado! Obrigado! Valeu! Valeu! E aí, Everton, qual foi a brincadeira pela segunda vez? Foi ótimo, não quero mais! Sensacional, hein? Everton, seguindo o salto, aqui é a valida, tá bom? Valeu! Ré Pio, parabéns! Até mais! Pode abrir o zíper aí, ó! Tchau! 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 Tchau!